Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Glorinha e hoje eu vim trazer mais um passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram e acompanhe todo o passo a passo que está incrível. Vamos fazer um alisamento sem formol e um cabelo crespo e mais um detalhe, se você quiser aprender todas as minhas técnicas de alisamento, se você tem vontade de trabalhar na área da beleza, eu tenho dois cursos online onde eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você pode fazer o curso de onde você mora, aí no conforto da sua casa, no seu aparelho celular ou no seu notebook, no seu tablet, faz o curso diretamente dentro da sua casa e recebe o certificado aí. O curso tá completíssimo com muitas dicas maravilhosas, tá bom? Então, hoje eu vou fazer o alisamento nesse cabelinho, então se você quer ver o resultado final, vai, já fique aí, preste atenção em cada detalhe. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, como também você pode me perguntar lá no meu Instagram, tá bom? Então, vamos lá. O procedimento que eu vou fazer nesse cabelo, gente, vai ser um retoque de raiz, eu vou alisar esse cabelo e eu vou usar pra fazer esse procedimento a progressiva ProLis da MyFill. Vocês já viram que eu lavei com o shampoo, que é o passo 1 da progressiva. Lembrando que todos os produtos que eu usar aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram conhecer, tá bom? Olhem só. Vocês estão vendo que é um retoque de raiz, o cabelo dela já tem alisamento, porém ele tem uma fibra bem resistente. Ele é aquele tipo de crespo, gente, que tem a fibra bastante resistente. Então, vou fazer o retoque nela e vou explicar pra vocês como é que eu faço cada detalhe. Gente, e outra coisa, o que me mais motivou gravar o passo a passo desse cabelo foi ter recebido fotos de algumas seguidoras minhas fazendo o procedimento, não com esse produto, mas com outro, que eu também trabalho. Me mostrando que não consigo alisamento em cabelo com essa fibra, gente. Porque realmente, tem o crespo que tem a fibra mais fininha e tem o crespo que tem a fibra mais resistente, mais grossa, que dá mais trabalho de fazer transformação. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês aqui nesse vídeo que vai ajudar com que você tenha essa transformação. Não é fácil, gente. Não vou dizer pra vocês que é, porque não é. Tem cabelos que realmente a gente tomba a gente mesmo, sabe? É resistente, é difícil de alisar, mas não é impossível. Pra tudo tem um jeito. Eu sei que hoje em dia, várias pessoas falam em relação ao alisamento que as pessoas deveriam se aceitar. Gente, o que a gente deveria aceitar é que cada um faz o que acha melhor pra você mesmo. Então, no caso, a cliente quer, ela quer fazer o procedimento, então ela tem que fazer tranquilamente. E a gente só tem que aceitar que é a vontade da cliente. Feito isso, nós que somos especialistas em alisamentos, vamos fazer isso. Realizar o desejo da cliente. Então, o que que acontece? Se atentem a cada detalhe, porque todo detalhe é muito importante, tá bom? Então, bora lá. Eu começo lavando o cabelo dela com o passo 1 da progressiva. Se a progressiva que você tá usando tem passo 1, passo 2, você vai lavar com o shampoo que a progressiva indica. Caso não tenha, lava com o shampoo normal. Que progressiva de passo 1 único, ela não exige que você lave com o shampoo anti-resíduo. Então, lava com o shampoo normal. Feito isso, depois de você ter lavado o cabelo da sua cliente, no caso das progressivas que eu uso, que são todas ácidas, tá, gente? O ativo dessa progressiva em questão que eu tô usando é o Prolisem. Então, é uma progressiva ácida. Pra quem não sabe, gente, pra promover um alisamento, a progressiva não precisa necessariamente ter formol. Ela precisa ter um ativo químico. Então, o ativo químico dessa progressiva que eu estou usando é o ácido. Então, eu venho, lavo o cabelo, aplico, mexa por mexa. E nessa hora, gente, é onde começam as minhas exigências. Eu costumo dividir muito bem esse cabelo. E indico pra vocês fazerem isso também. Porque quando você divide direitinho, quando você respeita os limites ali, olha, aqui eu posso aplicar, dessa forma vai dar certo, assim vai funcionar. Quando você faz aquela aplicação bem feita, você automaticamente já está fazendo um bom processo. Isso aí já significa que todo o cabelo que precisa, que tem necessidade de receber, aquele produto vai receber. Então, tudo isso facilita. Então, façam isso. Divida bem esse cabelo pra poder aplicar. Lembrando que a lavagem tem que ser muito bem feita. Eu lavo bem, eu passo bastante shampoo. Quanto que for necessário pra eu sentir que o cabelo ficou limpo. A cliente, quando tem o cabelo assim, gente, resistente, na hora que ele começa a mostrar a raiz crescer, ela tem o hábito de usar bastante creme. Então, eu preciso lavar muito bem pra eu ter certeza que ficou bem limpinho. E boa parte por dentro do cabelo é bem mais complicado de lavar. Então, vocês prestem bastante atenção nesses detalhes, viu? Aí, tudo bem. Depois que eu lavar bem lavadinho, que eu tirar todo esse shampoo, que eu secar 100%, é onde eu venho aplicando. Ela tem muitas partes pequenininhas dentro do cabelo, porque ela por muitos anos usou guanidina e ela usava em casa mesmo, sozinha. E isso fez com que o cabelo dela desse várias vezes corte químico. Mas, depois que ela passou a fazer o cabelo aqui no salão, ela já tava com o cabelo recuperado. Ela chegou aqui com ele danificado, mas tem muito tempo isso, tá, gente? E aí, o que que acontece? Depois de ter secado o cabelo 100%, eu venho aplicando, divido bem. Depois que eu aplico o produto em todo o cabelo, eu deixo ali o tempo de ação de 40, 45 minutinhos. É o tempo que eu deixo. E depois desse tempo de ação, eu volto pro lavatório e faço o enxágue 100% do produto. Vocês viram, né? Eu tô explicando agora, mas todos os detalhes vocês já viram eu falando e fazendo. Ou eu fazendo, né, o procedimento que eu tô falando agora. E aí, o que que acontece? Depois de ter feito esse processo, tirado todo o produto, eu venho escovando o cabelo, como vocês viram. E agora venho passando a chapinha. Não vou dizer pra vocês se você vai terminar super rápido. Realmente é um cabelo que dá bastante trabalho de fazer. Eu levo em torno de umas 3, 3 horas e meia pra fazer um cabelo desse aí. Porque essa chapinha que eu uso, gente, ela é extremamente quente. Ela é bastante quente mesmo. Ela consegue alcançar temperaturas que nenhuma outra chapinha que eu já usei em minha vida consegue. Eu não uso sempre ela na máxima. Tem cabelo que você não pode usar ela na máxima. E se você usar, você vai reduzir as passadas, vai reduzir a quantidade de pranchadas que você dá. Então, isso se leva em consideração. Mas como o cabelo dela é super resistente, eu posso, sim, aquecer bem. E olhem só. Na hora de enxaguar, eu não sei se eu já tô no automático e falei que enxaguei 100%, mas eu tirei só, tipo assim, em torno de uns 70% de produto. Eu falei, gente, ou comentem aqui se eu falei. Porque se eu falei, eu tô corrigindo agora. Olhem só como é que ele fumaça quando eu passo a chapinha. Por quê? Porque eu não tirei todo o produto. Fora de cogitação, gente, de tirar 100% do produto nesse cabelo aí, tá? Então, assim, analisem. Por isso que eu tô dizendo. Conhecer bem a fibra vai fazer com que você tenha mais autoridade pra poder trabalhar com ela. Então, assim, a gente precisa conhecer todas as fibras, tá? Precisa entender muito bem a respeito de todos os tipos de cabelo. Isso é a função do cabeleireiro, tá bom? E aí, no caso desse cabelo, eu não deixei, eu não tirei 100%. Se eu falei, é porque eu já tô no automático, gente. Editando o vídeo, já tô no automático, mas não. Eu não tirei 100%, eu tirei em torno de uns 70% de produto. 70, 80, mas eu deixei produto nesse cabelo pra poder prosseguir o passo a passo. Depois que eu tirei essa quantidade de produto, eu vim escovando e pranchando. E olhem só, tá em uma temperatura alta. Eu deixei resto de produto. Vocês vão ver, muitas vezes, a cliente puxando um pouquinho a cabeça. É normal, acontece de aquecer um pouquinho. Mas prestem atenção, gente. Porque você tá pegando na cabeça de um ser humano, tá? É uma pessoa. Então, você tem que ir passando e percebendo se a cliente tá se incomodando. Se ela tiver, você dá uma paradinha. É porque o vídeo tá acelerado, né? Porque não tem condições de eu deixar um vídeo assim. Fica muito grande. Mas aí, eu vou passando e vou percebendo se a cliente tá se incomodando ou não. Então, aí, ó. Depois que eu pranchei todo o cabelo, olhem como foi que ficou. Bem encostadinho na raiz, gente. Bem encostadinho mesmo. O cabelo ficou bem lisinho. Feito isso, né? Eu volto pro lavatório pra tirar o restante do produto. Eu não preciso passar shampoo pra poder tirar essa porcentagem que eu deixei. Porque foi muito pouca. Eu venho mesmo só molhando, molhando bem o cabelinho dela. Pra poder vir fazendo um tratamento. O tratamento que eu vou usar no cabelo dela, gente. Você não precisa se prender a ele. Se você não tiver, você pode usar qualquer outro que você tenha aí. Mas eu gosto bastante de finalizar com ele. Tanto o cheiro é muito bom. Como ele já é apropriado pra isso, né? Ele é um pré e pós química. Então, eu posso usar antes. Eu costumo usar uma semana antes. E no dia, depois do alisamento, você pode usar. Ah, eu sei que tem várias técnicas. Cada um tem sua técnica. Mas se eu for fazer um tratamento pré-química. Eu sempre vou usar dias antes do alisamento. E nunca no mesmo dia. Mas isso é de cada um, tá? Eu faço dessa forma. Você faz da forma que você achar melhor pra você, tá bom? E assim que eu aplico o tratamento. Vocês já estão vendo o resultado do cabelo, né? Que já tá totalmente diferente. Eu gosto bastante do alisamento dessa progressiva. Vocês já sabem. E a minha cliente também, né? Porque não é a primeira vez que ela faz procedimento com ela. Tanto que vocês viram que o comprimento do cabelo dela continuava alisado. Só a raiz precisava ser retocada. Ela vem, acho que, só umas duas ou três vezes no ano aqui no salão. Então, ela deixa crescer bastante. Que isso me agrada também demais. Eu gosto quando a cliente espera mesmo o cabelo crescer. Espera incomodar de verdade. E aí, pronto. Depois de eu ter feito o tratamento, eu venho agora usando o finalizador. Também você usa o finalizador de sua preferência. Se eu tô usando da linha Renova Meu Cabelo, porque ele é bem cheiroso. Às vezes eu uso muito mais liso. Tudo fica a seu critério, entendeu? E aí, agora eu vou só secar o cabelo da minha cliente e dispensar ela. Manda ela pra casa. E olha o resultado desse cabelo. Olha o resultado dessa raiz, gente. Olha, preste atenção numa coisa. Sempre que você for fazer um procedimento de alisamento. Sempre preste atenção em cada detalhe que você tá fazendo, porque isso conta, tá? E quando você errar, não é um motivo pra fazer você desistir. É um motivo pra fazer com que você estude mais. Busque mais, treine mais, até você entregar o resultado que você deseja, né? Então, olhem só. Vou só secar o cabelo dela. Vocês sabem que é um cabelo curtinho. A importância realmente é ver essa raiz alisada. Mas o resultado ficou incrível. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Os produtos, o link vai estar aqui na descrição. Com o link do meu curso online. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue também lá no Instagram, onde eu posto todos os dias o que eu tô fazendo aqui no salão. E é isso aí. Espero muito que tenham gostado. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.